Eu acho que a PUC Campinas já chama atenção pela qualidade e pela história que ela tem de ensino. O nome PUC Campinas, ele já é um nome que desde pequena a gente escuta falar, tem familiares que estudaram há muito tempo, eu estudei aqui também há um bom tempo já. Então, quem já esteve na PUC sabe da qualidade que a PUC tem e do jeito que o mercado encara o profissional da PUC. Olha, eu acho muito legal essa questão de, mesmo sendo da mesma área de comunicação que aqui eu faço, por exemplo, você tem profissionais de jornalismo, de marketing, de RP. Além dessa questão profissional de agregar no conteúdo, de agregar num trabalho final, por exemplo, você acaba enxergando alguns cases, algumas situações com o olhar de uma pessoa de uma outra área não tão similar do que a sua. E isso enriquece muito e ajuda a gente a chegar num mercado que exige tanto que o profissional seja multitarefas, né? E tenha uma visão global da coisa. Então, acho que esse tipo de profissional, esse tipo de informação, acaba contribuindo para a gente sair mais completo daqui. Obrigado. Obrigado. E aí